Os meios foram apreendidos durante a madrugada do dia 31 de dezembro ao dia 1 de janeiro de 2021. São no total 477 aparelhos de som que foram usados em festas de quintais, de rua, restaurantes, no autêntico desrespeito às normas do decreto presidencial. A polícia mostrou-se implacável por quanto lamenta o comportamento de alguns cidadãos ante a vários conselhos e apelos da corporação. O Comando Provincial de Luanda, durante o mês todo de dezembro, foi lançando apelos para sensibilizar a população que não desobedecesse o decreto presidencial relativamente a este momento atípico que nós estamos a viver da pandemia da Covid-19. E, portanto, fizemos apelos em todos os órgãos de comunicação social, no sentido em que a população não podia nem sequer desafiar a autoridade usando desta via aparelhos de som, e sabe que isso é uma transgressão administrativa, não é a polícia senhora, mas o mais grave é mesmo a desobediência ao decreto presidencial. Portanto, e nós fomos alertando que não teríamos meias medidas. É assim que não facilitamos, nós já havíamos chamado a atenção que não havíamos de facilitar, e isso aconteceu, não facilitamos. Daí este resultado desta operação. A operação foi uma ação consertada das forças da Ordem, a nível do Comando Provincial de Luanda, que visou não só garantir a Ordem e tranquilidade públicas durante a passagem de ano, assim como fazer cumprir as normas do decreto presidencial. Os meios apreendidos serão canalizados às administrações municipais, onde, mediante o pagamento das multas correspondentes, os proprietários poderão reaver os seus meios. Bem, o decreto presidencial é claro e evidente relativamente às multas, não é? Portanto, aqueles que infringirem, neste caso, a desobediência ao decreto, vai de 100 a 150 mil coisas. E, portanto, isso sem falar da poluição senhora. Porque aqui, claramente, a poluição senhora tem, por natureza, este efeito congregador, do ajuntamento de pessoas, e vendiam a venda de bebidas alcoólicas com a poluição senhora, criou ajuntamentos, beliscando desta feita aquilo que é o decreto presidencial. Portanto, nós, como disse, chamamos a atenção, apelamos, conversamos com as pessoas, sensibilizamos nas ruas o Comando Provincial e os efetivos. Portanto, o governo da província também fez sair um comunicado, onde estava muito claro que não haviam bailes, não havia nada, ajuntamentos, nada, mas ainda assim, aqueles que prevaricaram, o resultado está aí. Durante a operação, a polícia apreendeu ainda três armas de fogo do tipo AKM, 16 gramas de estupefacientes, 30 computadores e três máquinas de jogo.